Onde foi 1º de maio? Mas é a primeira oportunidade que nós estamos tendo aqui no plenário do Senado de falar sobre a greve geral, sobre a paralisação que houve no país. Primeiro esclarecimento, pessoal, é que muita gente confunde um ato de protesto com greve geral. Ato de protesto se faz em sábado, se faz em domingo, como aconteceu muito aqui no país, com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, se quiserem, de pessoas na rua. Greve é cruzar os braços. Greve é os bancos pagarem. Greve, sim, é os rodoviários pagarem, é os metroviários pagarem, é os ferroviários pagarem, é as fábricas pagarem. A greve, na maioria dos casos, ela é até silenciosa. É o protesto silencioso dos homens e mulheres que pagaram as máquinas. As máquinas pagam. Por isso, o movimento atingiu, mas sim, mais de 40 milhões de pessoas. Foi a greve, e eu coloquei 8 horas da manhã do dia no meu Twitter, a maior greve da história desse país. Mas eu inicio com essa frase que eu gostei muito, que estava em frente a um banco. Deputado ganha alto salário para retirar direito dos trabalhadores. E é verdade mesmo. Eu acho que é uma covardia que é ganhar mais de 30 mil para vir para o Congresso retirar direito do trabalhador, tanto quanto aquilo que está na CLT, como também na reforma da Previdência. Mas vamos mostrar umas fotos. Rodoviária de Brasília. Não tinha ninguém na rodoviária. Não era só ônibus. Não tinha ninguém. O povo ficou em casa. Nem veio para a rodoviária. Vocês viram multidão nas rodoviárias? Vigam multidão nos metrôs? O povo ficou solidário. Solidário é o movimento liderado pelas centrais e pelas confederações. Mesmo sem a grande imprensa... Com certeza. Falar da greve, né? Não falaram, mas aconteceu. Está aqui. Foi o grito silencioso. Não tinha barulho em nenhuma fábrica. E os próprios empresários reconheceram. Estava tudo pagado. Banco não abria. Comércio não abria. Os ônibus não circularam. Quer ir mais? Vamos ver então. Metrô de Brasília. Nem abriu as portas. Está aqui. Metrô de Brasília. Quer ir mais? Rodoviária de Brasília. Nada circulando. Nada circulando. Mas vamos sair de Brasília. Terminar o rodoviário de São Paulo. Tudo pagadinho. Silêncio, quietinho. Isso é que tem que mostrar. Por isso que a pesquisa que sai hoje demonstrou a mesma coisa. 70% da população... 70%, para mim, até mais. Mas saiu 70% contra a reforma previdenciária e 65, 68 trabalhistas. Isso aqui é num banco. Algum banco o pegou? Claro que não o pegou. Vocês sabem que não. Comércio vendeu? Não vendeu. Prejuízo. As fábricas produziram? Não produziram. Porque os trabalhadores não fogam para as fábricas. Outro aqui do metrô de São Paulo. Olha só. Vazio, vazio, vazio. Eu estive lá em Goiânia, em Minas. Se via nas ruas, é só militantes. Tinha algumas pessoas na rua. Mas eram os militantes das causas. Das centrais, repito. Das confederações. Dos sindicatos. Das associações. Alguém tem dúvida ainda que não houve greve? O próprio governo reconhece, pessoal. Todo mundo sabe que nos bastidores do governo, o governo de Zé Sul prendeu a todos. Quer ir mais? Vamos para Salvador, então. Está aqui a foto. E está a fonte. Está aqui. Aqui nos metrôs eu não achei ninguém. Nas rodoviárias, estou repetindo, não achei ninguém. Mas eu achei, em atos localizados, militantes, com as suas bandeiras de todas as cores e a bandeira do Brasil empegando aqui nessas fotos. Mas vamos ver mais aqui. Sorocaba. Isso é greve, pessoal. É a greve, repito. As fábricas pagaram. Pagou tudo nesse país. Quem está me ouvindo na sua cidade, por menor que seja a sua cidade, veja você aí, lembre a greve de sexta e me diga se não houve protesto na sua cidade. Você vai dizer não. O senador tem razão. Eu não vou nem perguntar qual é a cidade. São mais de 5 mil cidades. Houve protesto, sim, nas 5 mil cidades. Mais ou menos. Mas houve. O Brasil disse não, disse não à reforma da Previdência, à reforma trabalhista. É impossível que esse governo não acorde, não veja isso. É como, repito, dá uma devestruz. Eu vi o ministro da Justiça falando, encabulado, triste, cabisbaixo. Ele dizia, é, não foi o movimento que nós achávamos que ia ter. E por isso, de cabeça baixa, olhando para o chão, ele dizendo, por isso nós vamos manter as reformas. Brincadeira. Vamos ver Brasília aqui, ó. Não, e cedo ele já estava acusando que era um grupo de bader negros. É, não, quando não tem argumento, você apela para dizer que é grupo de bader negros, quando não tem argumento. Agora, eu sei que teve provocadores no meio, mas vamos querer o quê? Numa greve geral, que não vai haver algum desencontro, ou encontro, ou algo mais forte, claro que vai haver. Eu acho até que, no geral, pessoal, foi muito pouco confronto, foi muito pouco. Lamento muito aquele caso, se eu não me engano, de Goiânia, né? De Goiânia, que foi um ato covarde daquele policial. Foi, sim. Ele sabe que foi. E os próprios policiais já estão... Olha essa aqui, ó. Santarém. Santarém. Olha o movimento de Santarém. Eu quero só terminar essas fotos rapidamente. Santarém, olha só, que maravilha de foto. E aí, rapidamente, eu poderia estar mostrando aqui, que é tanta foto que eu recebi, uma em cima da outra. Olha só, olha só, de todo tipo, pessoal, de todo tipo que vocês imaginarem, que remeteram para o meu gabinete. Isso aqui é na Porto Alegre. Olhem, tem de todo tipo. Aqui, pessoal, e dizem que não teve greve. É tanta bobagem, tanta mentira. Por isso que essa tal de reforma que eles querem não vai passar de jeito nenhum. A CPI nós instalamos e começou a funcionar hoje de manhã. Mais de 100 requerimentos. Responda os requerimentos, hein. Não vão fazer que eles fizeram lá na Câmara, que os requerimentos lá vocês não responderam nenhum. Os senadores querem saber. Respondam o que está naqueles 100 requerimentos, que foi de diversos senadores e de todos os partidos. Nós vamos provar. Olha aqui, olha aqui. Pois dizem que não teve greve. Olha aqui, essa aqui. Isso aqui é simples. Nenhum direito a menos, só isso. Eu estou com mais de 100 fotos aqui. Eu digo, pá, pessoal, não vou poder mostrar tudo isso. E eles pedindo, não mostram, pelo menos na minha cidade. É de todo o Brasil. Olhem, essa aqui. Contra a reforma trabalhista. Contra a reforma da Previdência. Assim não dá. Olha essa aqui, belíssima também. Bem grande, chegada lá de cima. Reforma não. Olha essa cidade aqui. Começou a chover. Todo mundo em guarda-chuva, Lidiberto. E eles dizem que não tem. Vou lhe dar em seguida, vou lhe dar, se faço questão. Olha essa aqui. Olha essa aqui. Todos os vestidos de palhaço. Tiraram o povo brasileiro para idiota e palhaço com essas reformas. Aí tem de tudo, né? Fora Temer, greve geral. Nem abrimos, não vamos abrir mão de direitos. É foto colorida, é foto preto e branco. É foto que, para todo gosto aqui, todas as centrais unidas e confederações, todas, todas as centrais e confederações, numa única versão. Mas eu nem vou mais mostrar fotos, porque quase mil fotos que recebi aqui não tem nem lugar aqui em cima. Então, vamos lá.